Nunca na história desta competição tão especial, nós tivemos dois times do Rio e dois times de São Paulo na semifinal. É a primeira vez na história da Copa do Brasil que acontece isso aí, a semifinal do Eixo Rio-São Paulo. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui neste vídeo a chegada do Mengão em São Paulo, tem também o debate, quem chega na final da Copa do Brasil, quem é o favorito. Tá bem legal o vídeo falando dos quatro clubes aí, quem é o mais favorito, quem é o mais fraco. Assista o vídeo até o final que você vai se deliciar com o ESPN FC, apresentado aqui pelo João Guilherme. Quero mandar um abraço para o João, gente boa demais, sempre batendo um papo com o João Guilherme lá no Instagram. João Guilherme, você é um deboche. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, grupo Disney, vou deixar aqui na descrição o link do canal da ESPN Brasil. Valeu galera, como creditoso. Ó, quero pedir também, lógico, o seu like e a sua inscrição no canal, se você é Mengão, se você é Flamenguice e quer ficar bem informado, inscreva-se aqui no nosso canal, que sempre a gente traz conteúdos bem informativos e divertidos para vocês, tá bom? Sim, bora! Fala aí, João Guilherme aí! Mais ou menos ali, perto da região de Cruzeiro e Itatiaia, na fronteira da Via Dutra, como é que vai ficar isso aí? O quê? Ah, tá demais, né? Que semifinal. Isso é muito bom. Eu abri aqui, né? A minha fala foi essa, né? De um momento especial. Imagino como os atletas estão, né? O Flamengo acho que já chegou em São Paulo, o Corinthians também já deve ter chegado aqui no Rio. Mas os jogadores já estão em concentração, ou seja, os treinadores já têm tudo organizado, né? Aquele momento final agora de concentração, na hora da janta ali, aquele bate-papo, fala-se do adversário. Aí à noite mostra aquele videozinho, né? Tem aquela resenha, treinador só com os atletas, mostrando mais o adversário. E assim, dia seguinte, já aquela adrenalina de acordar o moço e já respirando o jogo. Cara, é um momento muito legal e por isso, eu estou falando isso tudo porque eu vivi, né? Eu vivi lá dentro isso. E eu vou te falar que é difícil você ficar falando, ah, esse time é o favorito. Ah, a gente aqui, né, como comentarista, é claro que a gente vai analisar o que já foi feito. O momento de cada time agora. Mas o Pascoal falou, tem que jogar, né? Tem que ir pra campo. O velho Vamp, o Vampeta, lá na concentração, a gente na seleção, né? Ele chegava e falava assim, rapaziada, na concentração não, já no estádio, né? Ele entrava no vestiário, todo mundo já lá dentro, ele... Ó, os caras vieram, hein? Vai ter jogo. Ah, é? Não dá mais pra desistir. Quem tava com medo, quem tava com frio na barriga, inventa alguma coisa e outra coisa, hein? Os caras tão com a vontade, tão gritando lá no vestiário. Rapaz, eles tão doidos pra ganhar da gente. Era a estratégia dele de motivar os caras, de falar, de botar uma pilha, de descontrair. Ricardo Ocho também fazia muito isso. Então é muito equilíbrio. Essa enquete eu gostaria que fosse feita depois do primeiro jogo, pra gente já saber o que aconteceu, né? No primeiro jogo. É, não, mas não tem que ser antes, pra ficar mais difícil. Agora sim, é, mas assim, pra não ficar em cima do muro, essa coisa que você fica muito favorito, muito favorito, muito favorito, aparece... Eu não digo zebra, porque pra mim, nesses duelos não tem zebra, pela grandeza e a tradição dos clubes. Tem o momento do Flamengo que é melhor do que o do São Paulo. Então assim, se o São Paulo ganha, não era o ligeiro favorito. Mas eu acho que o Rogério tá montando lá uma estratégia, ó, meu amiguinho, o Pablo Maia, cola no Arrascaeta, não deixa ele respirar, não deixa você jogar. Se jogar com três zagueiros, dois pegam o Pedro e o Gabigol, o outro sobra. Adianta os dois pra bater com os alas do Flamengo, não deixa o Rodinei subir. Tá montando a estratégia pra igualar, pra competir e vai depender da atmosfera do Morumbi. Tô falando isso tudo pro seguinte, acho o Flamengo favorito e o Fluminense favorito. Mas depende muito do que acontece no primeiro jogo, sem dúvida. O que o Pascoal falou, se o São Paulo sai vivo, sai vivo é o quê? Ganhar o jogo. Se for pro Maracanã com empate, fica mais difícil. E o Fluminense tem que ganhar com uma boa vantagem, porque o Corinthians mostrou que tem poder de reação. E se o Paulo, o Vitor Pereira, desculpa, não inventar, botar aquele time que jogou contra o Atlético Goianiense, dá pra competir com esse momento melhor do Fluminense. No momento, Fluminense e Flamengo são o favorito, mas eu não arrisco dizer que esse é o resultado final. Mas se você quer, se você quer, vai dar a Fla-Flu na final. É, rapaz, sensacional. Obrigado, Zinho, pela concordância. Você também tá no Flamengo, né, Pascoal? 1989, o primeiro ano da Copa do Brasil. Grêmio e Esporte fizeram a primeira final. Cuca, inclusive, hoje técnico do Atlético Mineiro, participou daquela conquista e fez gol também. Nunca na história desta competição tão especial, nós tivemos dois times do Rio e dois times de São Paulo na semifinal. É a primeira vez na história da Copa do Brasil que acontece isso aí, a semifinal do eixo Rio-São Paulo. Professor Paulo Calçade, tendência, na sua opinião, uma final estadual ou uma final Rio-São Paulo? Bom, João, eu acho que essa palavra é boa, que eu tava pensando aqui. O pré-jogo de qualquer competição é que o mata-mata, ele é especialíssimo, né? Todo mundo gosta de mata-mata. Aquilo que você não dá pra fazer um brasileirão, tudo no mata-mata, que o talentário fica louco. Mas se tem Libertadores é mata-mata, a Copa do Brasil é mata-mata. Os estaduais chegam num momento que viram mata-mata. Então você tem um campeonato que é a base e o mata-mata ali é cheio. Então a gente tá diante de um que é especial. Eu vejo um lado, um lado você tem um favorito enorme, que é o Flamengo. O Flamengo não classificado pra final, opa, vai abrir aqui uma... Imagina o ISPNFC do dia seguinte discutindo isso. O que aconteceu? Porque tem que ter acontecido algo extraordinário no São Paulo e algo que tenha reduzido muito o poder de fogo no Flamengo. final carioca, final paulista ou final Rio-São Paulo? Tendência. É, tendência, né, João? Eu até acho que semana passada falei sobre isso aqui. Depois a gente começa a ver os comentários, né? Ah, mas respeita esse time, respeita aquele... Pô, a gente respeita todo mundo, né? Só que jogo é jogo. É, jogo é jogo. E outra, é negável o momento do Flamengo, né? Então, assim, se você falasse assim, independente da final, ah, qual a chance de ser campeão? Você ia falar do Flamengo. Então, momento aí, muito especial com o Dorival. Vai ganhar? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que vai ganhar um gigante novamente. Coisa que na Copa do Brasil, a gente só... Acho que de 2009 pra cá, que foi o último. Quer dizer, a gente teve Criciúma, teve Juventude, Santo André e o Paulista, né? Exato. Hoje em dia, a gente já não imagina mais que clubes deste tamanho consigam chegar. Principalmente quando começaram a entrar os que saem da Libertadores. 2013, a partir daí. É, então. Então, assim, ficou... Claro, também está dando um dinheiro sensacional para a competição. Ninguém quer ficar fora. Ela ganhou muito peso, ela ganhou muito peso financeiro. E a chance para os clubes menores está cada vez mais baixa. Então, assim, os quatro podem ganhar, claro, evidente, qualquer um dos quatro. Agora, a tendência seria um Fla-Flu. Tudo que os companheiros aqui já explicaram, toda essa linha. Momento do Fluminense, momento do Flamengo, a tendência é essa. Vai caber aí a Corinthians e São Paulo, que nunca teve esse título, principalmente o São Paulo, o Corinthians já teve. Tentar quebrar isso aí. Exato. Ah, e tem bola para quebrar? Tem, claro que tem. Por isso que é futebol, por isso que a gente está dando só uma tendência. Ninguém tem bola de cristal. Agora, hoje, olha assim e fala, agora o Zinho tocou no ponto. O primeiro jogo é fundamental. São Paulo tem que sair vivo daqui e o Corinthians sair vivo do Maracanã. Sair vivo é trazer um placar que possa mudar. No caso do São Paulo, vai jogar a segunda em casa e o Corinthians vai trazer para casa. São Paulo vai ser o Atlético Paranaense, porque o Felipão pegou o Flamengo e claramente ele disse no segundo jogo. Mas por que você, Flamengo? Será? Era Flamengo. O Felipão, acho que até foi num lance bem legal de falar, era o Flamengo, gente. Claro. Resumindo, não dá para aguentar nesse momento. Ele não acreditava nisso. Eu acho diferente, professor. E aí, Zinho? Felipão que ganhou com o Criciúma em 91, hein? Eu acho diferente, eu acho diferente, porque assim, não, o Rogério Senne, ele tem o seu sistema já definido há muito tempo. Se o Rogério Senne jogar com três zagueiros, não é surpresa para ninguém. Nenhuma. Ele faz isso sempre. Miranda está fora. Aí eu não sei, assim, se ele não começa com o Reinaldo de ala pela esquerda e o Igor Vinícius, aí eu acho que assim, ele vai mudar. Porque esses caras estão rendendo melhor. Se ele não começa com o Caleri e o Luciano na frente, ah, vou colocar mais um meia para marcar, aí seria uma mudança. Mas se ele vir com o natural, os três zagueiros, os dois alas, ali o, não sei se vai ser o Gabriel, Pablo Maia, Nestor, esses três dois. Gabriel está fora. Vamos trazer tudo isso para vocês aqui, fãs de esporte ligados no nosso clube, Vladimir Bianchini, e está ali, olha lá, está com uma torcedora do Mengão na porta do hotel Rubro Negro aqui em Sampa. Tudo bem, Vladimir? Tudo jóia, João. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado na ESPN. A torcida do Flamengo aqui está tremendo, mas não por causa do jogo, é por causa do frio. A galera está toda aqui posicionada na concentração do Flamengo, jogadores chegaram por volta das seis horas da tarde, distribuíram autógrafos, fotos, foram bastante simpáticos com os torcedores e a gente está com alguns rubro-negros aqui que vão contar algumas histórias bem curiosas. João, eu estou aqui com a Paola, ela é torcedora rubro-negra e você é casada com São Paulino. Exatamente, a gente casou no último dia 17 de junho e aí as camisas foram parte da decoração e agora a minha ficou um pouquinho mais especial com esses autógrafos aqui, então meu marido vai ter que aguentar em casa uma camisa do Flamengo na sala. E quem que parou para dar autógrafo aqui na sua camisa? Conta um pouco para a gente os jogadores que foram mais simpáticos. Olha, na verdade aqui quem parou foi o Pedro, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, o João Gomes. Infelizmente não deu para tirar foto porque era uma coisa ou outra, mas todos eles pararam e foram super simpáticos com a gente. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, seu marido vai no jogo amanhã, você vai no jogo ou não? Ele vai ou não porque não teve ingresso, mas tudo bem, ele sabe que quando ele voltar para casa vai ter alguém comemorando que no caso você e eu. E se caso o São Paulo ganhar, ele vai dormir no sofá? Sempre. É isso, está vendo, João? O torcedor do Flamengo aqui fazendo a festa, a gente está esperando a concentração, o Flamengo amanhã enfrenta o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil e a gente viu que a rivalidade já começa em família, hein? Muito legal aí a história da torcedora, né, casada com o São Paulino e depois em casa ela se entende com o maridão, fica tudo certo. Nós estamos mostrando aí imagens da chegada do Flamengo agora há pouco aqui em São Paulo, Flamengo que treinou no Rio de Janeiro, esteve aqui em São Paulo, né, no último domingo para encarar o Palmeiras, voltou para o Rio e já está de novo aqui em São Paulo, é pertinho e tem muita gente aí na porta do hotel do Flamengo, a galera continua por aí ou o pessoal foi embora, hein, Vladimir? Olha, João, por causa do frio algumas pessoas já foram embora, mas ainda tem uma quantidade assim considerável de torcedores rubro-negros que vieram, pediram autógrafos, eles estão querendo saber o horário que o Flamengo vai sair amanhã para o jogo e tudo mais, tem também a imprensa especializada, a gente viu alguns colegas de imprensa aqui, também a galera que cobre o Flamengo, né, especificamente, mas assim, é uma quantidade bacana de rubro-negros que estão querendo, né, ver o Flamengo se classificar para a final da Copa do Brasil e vencer mais um título, né? É isso aí, bacana, Vladimir, muito obrigado e a gente vê aí a chegada dos jogadores do Flamengo, ali o Everton Ribeiro, tem um detalhe interessante, essa geração, Gabigol, Arrascaeta, né, que começou a brilhar no Flamengo em 2019, eles ganharam praticamente tudo, mas não ganharam a Copa do Brasil. Essa geração, né? Deu aquela ingresinha na chegada do JJ, contra o Atlético Paranaense, e pega o São Paulo que não é só a geração, nunca ganhou, né? Exatamente. E o marido da Paola aí, amanhã não vai conseguir os autógrafos da camisa dele, porque o time de São Paulo sai de dentro do CT já no ônibus, já entra no Morumbino, ele vai ter que ir lá no Rio de Janeiro, na porta do hotel, para trazer uma camisa também autografada, aí para colocar na sala aí. Esse é o detalhe, o Pedro, o pessoal todo atendendo ali os fãs, né, são muitos torcedores por onde o Flamengo passa e a galera ali, gentilmente, atendendo. Tem esse detalhe, né, o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tem três títulos da Copa do Brasil, porém, esta geração, que é a segunda da história do clube mais vitoriosa, perdendo apenas para a geração do Zico, ela não conquistou ainda a Copa do Brasil. Já já nós vamos mostrar a chegada do Corinthians, calçade, pois não, calçade? Título é título, mas a Copa do Brasil é o segundo, é um torneio nacional e o que está em segundo lugar é a importância, né, abaixo do Brasileirão. Porém, para o torcedor de São Paulo, pela raridade, pela novidade, nunca venceu uma Copa do Brasil, o que acontece? Esse título, se pudesse ser de São Paulo, São Paulo está lutando por ele, tem aí uma barreira quase que intransponível, que é o Flamengo, esse título para o São Paulino tem um valor completamente diferente para os demais, porque ele é algo raro, não existe. Então, pesa para a primeira vez. Porque, tudo bem, o São Paulo tem títulos de Libertadores, tem um tri-brasileiro, mas parou há muito tempo. Porém, a Copa do Brasil ficou muito tempo fora, porque ou era Libertadores ou Copa do Brasil, como estava sempre na Libertadores, não disputava a Copa do Brasil, o que é horroroso, né? Uma Copa Nacional você não joga? Quer dizer, você não disputa um título porque você foi competente e está em outra competição que é mais importante. Mas para o São Paulino, ele seria especial. É um peso dobrado por poder conquistar esse título. Agora, o Flamengo tem aí as condições, vem jogando futebol superior. Quando a gente fala em Flamengo e Fluminense, a minha escolha não é do ponto de vista estético, porque eles jogam um futebol mais bonito mesmo, sem dúvida. Mas é pelo jogo bem jogado que fica bonito, dentro da proposta do Diniz e da proposta do Dorival. Você pode ter um jogo muito bem executado, que não seja tão belo de assistir, mas é preciso saber reconhecer quando o time executa a proposta do seu treinador. E faz isso muito bem. Vou dar um exemplo, vai. O Atlético de Madrid, do Diego Simeone, que está lá desde dezembro de 2011, ele treina a equipe. Quando esse time baixa para marcar e resolve jogar um jogo, que ele vai ficar esperando o adversário, cara, é um Deus nos acuda, porque lá atrás é uma marcação violenta. É gostoso de assistir? Isso é outra coisa. Agora, é bem executado? É bem demais. Quando, nos seus momentos mais brilhantes, o time arrebenta dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Embora eu não ache o jogo bonito de assistir. São estratégias, né? É isso aí. Cada um tem a sua forma, o seu jeito de jogar. Portanto, o Flamengo chegou a São Paulo. Daqui a pouco, aqui no UFC, nós vamos falar das prováveis escalações. Vamos analisar direitinho para você tudo de São Paulo e Flamengo, amanhã, 9h30 da noite, Morumbi. Um jogo gigantesco. E também vamos... Tem daqui a pouco, Fabrício? Daqui a pouco tem... Tem o quê? Duelo UFC. Aí, o Mauro Gostos. Vamos comparar os times de Fluminense e Corinthians. E aí, galera? Programa especial, cara. Ó, a pergunta é a seguinte, hein? Você acha que a final da Copa do Brasil será estadual entre Flamengo e Fluminense? Ou você acha que a final será Rio-São Paulo, por exemplo? Flamengo e Corinthians e Rio-São Paulo, né? Quem se lembra do torneio Rio-São Paulo? Cara, Flamengo é favorito, sim, para passar pelo São Paulo. Só que tem que jogar, né, galera? Na hora que entrar lá, tem que jogar, tem que mostrar o que vem mostrando nos jogos anteriores, né? Que o Flamengo vem vencendo aí. Nos últimos 12 jogos foram 10 vitórias e 2 empates, né? O Flamengo vem com um aproveitamento muito alto. Dorival Júnior tem um aproveitamento de 74% no Mengão. Olha só, cara. 74% é aproveitamento de técnico campeão, né? Então, vamos para cima deles. Bem legal, né, cara? Você viu ali a entrevista da torcedora rubro-negra falando que casou-se com um São Paulino, né? Falando ali da relação deles e que ela pegou os autógrafos na camisa do Mengão. E aí, maridão dela agora vai ter que aguentar, hein? Bacana essa história, hein? Bem legal mesmo aí. Sucesso aí para o casal. E legal também acompanhar a chegada do Mengão, dos jogadores ali em São Paulo, chegando no hotel, né? Bem bacana aí. A gente pôde ver tudo isso aqui no ESPN FC da ESPN Brasil, apresentado aí brilhantemente pelo nosso amigo João Guilherme. E aí, já deixou o seu comentário aqui? Rio, São Paulo? Flamengo e Corinthians? Ou será uma final carioca entre Flamengo e Fluminense? Cara, eu acho o seguinte. Os dois melhores times são Flamengo e Fluminense. Flamengo primeiro, Fluminense segundo, Corinthians em terceiro e em quarto lugar o São Paulo. O São Paulo, na minha opinião, destes quatro times é o mais fraco. Não que seja fraco, mas numa escala de quem é melhor, o São Paulo está em quarto lugar. O Corinthians é um pouquinho melhor que o São Paulo e o Fluminense um pouquinho melhor que o Corinthians. E o Flamengo é melhor do que todos eles. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa aí o seu like, a sua inscrição no canal. Inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. E eu vou ler lá o seu comentário, hein? Saudações, rubro-negras. Isso aqui, ó, é Flamengo. E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto